Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Bom, no vídeo de hoje compartilho com você que está passando por momentos difíceis, tortuosos, sente-se amargurados ou amarguradas, perdidos ou perdidas, precisam de respostas e não sabem como lidar com conflitos emocionais do nosso cotidiano. Com isso, o Orixá Xangô vai trazer a energia do discernimento para que você tenha uma vida justa, sabendo tomar as decisões corretas no seu dia a dia. Isso porque, gente, Xangô, ele é o juiz que avalia a atitude das pessoas, sendo elas boas ou ruins, para assim lhe recompensarem conforme os seus feitos. Ele também vai simbolizar o equilíbrio da dualidade, o Senhor da Justiça e o Orixá da Lei. Seu poder, gente, está nas pedras, rochas, pedreiras e assim sucessivamente. Não sei se você sabe, mas Xangô também ele é associado ao santo católico São Jerônimo. E foi, pessoal, um sacerdote que viveu como eremita e se dedicou aos estudos sagrados, foi um historiador e teólogo. Existem diversos tipos de prece a Xangô para amor, trazer seu amado ou amada de volta, abrir caminhos e assim sucessivamente. Bom, hoje trago para você uma oração muito poderosa para que você venha ter discernimento, consiga resolver alguma causa impossível, seja na justiça, seja familiar, sejam problemas amorosos e assim por diante. Você ter proteção e justiça. Assim, pessoal, vocês obterão êxitos e resolverão as injustiças que fizeram com você. Basta você ter fé e entregar tudo a este Orixá junto com as forças divinas e os seus protetores. Tenha, pessoal, a certeza que o universo vai agir a seu favor. E eu te convido a fazer esta oração. Busque aí onde você estiver, pare tudo o que você estiver fazendo e preste atenção nesta oração que diz assim. Ó Xangô, meu Pai Xangô, olhai por todos os que imploram pela vossa proteção e justiça. Dai-nos a vossa bênção, protegê-nos de todos os nossos inimigos, sejam eles materiais ou espirituais, e proteja de nossos falsos amigos. Confiamos-nos a vós, que do alto da vossa pedreira uma faísca do vosso raio luminoso, e que com ela venham vossos ensinamentos para assim tratarmos com serenidade e justiça os nossos semelhantes. Meu Pai Xangô, vós que sois advogado e representante da justiça divina, Eu vos peço que me defendês das injustiças dos homens desta terra, e que protegeis toda a humanidade contra desgraças e infelicidades. Defendei e protegei todos os nossos irmãos inocentes, daqueles que procuram fazer-lhes o mal ou enganá-los com as suas mentiras. Meu Pai Xangô, ensina a esses nossos irmãos o caminho do bem, da fé e da caridade, para que pratiquem boas ações, como nos ensinou o nosso Pai Oxalá, e para que aprendam a dar de graça o que de graça receberam. Abençoai-me e protegei-me de todos os perigos do cotidiano, e ajudai-nos a praticar o bem, sem olhar a quem. Ensinai-me a ser melhor, a ser bom e justo. Ensina-me a amar e a respeitar os meus semelhantes, tanto como vos amo e respeito. Peço-te ainda, meu Pai, protegei os meus amigos e os meus entes queridos de todo o mal. Ajudai-nos com vossa prudência, defendei-nos de nossas perversões, ingratidões, antipatias, falsidades, incontenção da palavra e julgamento indevido e dos atos de nossos irmãos. Feito esta oração, pessoal, confie neste poderoso orixá, que além de julgar, ele vai te dar discernimento, proteção para você e toda a sua família. Então é isso, meus amores, acredite, tenha fé, confie, porque desta forma venceremos todas as demandas emanadas contra nós. Eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, banhos, simpatias, orações e rituais, só se concretiza quando eliminamos todos os nossos pensamentos negativos, sendo sempre positivos. É aí que a energia, junto com os poderes de Deus e os nossos protetores agem a seu favor. Então, tenham fé, evoluam, sejam felizes. Eu vou ficando por aqui, mas aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Beijos, axé, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho